Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o corretivo da Natura Una, novo corretivo deles e aqui estou pra falar sobre. Já testei, já dei uma azadinha, já consigo falar algumas coisas pra vocês e então vamos lá. Se vocês gostam desses vídeos falando de maquiagem, de produto novo, clica no gostei, se inscreve no canal e bora lá. Ele vem nessa caixinha aqui, que não dá de ver nada, mas é uma caixinha com escrito aqui Una, o nome do corretivo é corretivo cobertura extrema 24 horas, então o nome dele a gente já fica meio assim, né, cobertura extrema, já fica esperando aquele corretivo reboco que vai cobrir tudo. A embalagem é bem bonita, ó, ela é fosca, aqui é rosadinha assim, com escrito Una, alguns produtos da linha estão vindo com essa pegada mais rose gold assim na tampa. Eu tenho um delineador deles, ó, que é assim também. Então aqui esse aqui, como ele é fosco, parece que é mais clarinho. A Natura descreveu como alta cobertura, resistência à água, ao suor, longa duração, produto vegano, contém vitamina E, são 8 opções de cores, 8ml de produto, que é bastante produto, e o preço dele, sem estar na promoção, R$ 39,90. Preço de promoção agora, R$ 29,90. Confesso que eu achei barato por se tratar de um produto da linha Una, porque essa linha é a linha mais cara da Natura e normalmente os produtos não custam esse valor. Então eles trouxeram um produto com preço bem, bem bacana. Vou mostrar pra vocês a aplicação que eu fiz só de um lado, só corretivo, e de um outro corretivo e base pra vocês verem cobertura. Eu vou aplicar, então, só ele aqui direto na olheira, né, direto na pele, sem base, sem nada. E depois do outro lado eu passo com base, pra gente ver. Eu vou passar esse tantinho assim. Eu vou espalhar com a esponjinha da Mari. Eu achei que a cor que tá aqui tá bem diferente do que tá aqui fora, embora a embalagem seja fosca, quem sabe seja isso. Vamos ver. Já vi quando chegou que eu tinha comprado a cor errada. E depois que ele seca, ele até dá uma sentada, sabe? Aí no vídeo, até que ele tá bem do tom da minha pele. E pessoalmente ele tá levemente amarelado. Mas olha, como a marca diz que é alta cobertura, eu confesso pra vocês que eu não acho alta cobertura não. Aqui assim, ó, eu tenho uma manchinha, vocês viram? E ela tá ali ainda. A olheira corrigiu. Eu tenho mais profundidade, que daí não existe corretivo que camufle isso, né? Então eu vou passar a base aqui no rosto e daí eu aplico ele por cima da base pra gente ver como que funciona. Eu vou passar a base por cima dele mesmo aqui, tá? Não vou tirar pra ver como vai ficar. Então, tentem lembrar que esse lado ele vai tá embaixo da base e esse lado aqui a gente vai aplicar por cima. Apliquei minha base aqui. Sei que vocês são bem curiosos e a base que eu passei é uma base que eu tô testando pra trazer vídeo aqui pra vocês. Que é essa base mate aqui, ó, da Panvel. Panvel lançou recentemente essa base e eu achei ela com a embalagem, proposta, muito parecida com as da Vult. Então eu comprei pra testar. Então, vamos passar pro lado de cá. Então dá pra vocês verem, ó, como que tá aqui. E eu acho que esse lado aqui tá um pouco mais corrigido porque já tem corretivo e a base por cima, né? Então agora eu vou aplicar o corretivo aqui. Vamos ver. Ele é bem amarelado o fundo, ó. O tom até daria certo pra minha pele, assim como exatamente a cor da minha pele, sabe? Mas o fundo é meio amareladinho. Então vamos lá de batidinha. Olha só. Ele funcionou, como eu disse, por cima assim da base ele funciona. Pra iluminar não, né? Porque não é um tom pra iluminar. Mas pra corrigir assim por cima da base mesmo, pra deixar o mesmo tom, eu consigo usar. Pessoalmente eu acho que fica mais amareladinho do que tá aí no vídeo, tá? Mas funciona. Mas funciona. Eu não acho que ele acumula aqui embaixo, ó. Deixa eu deixar bem paradinho que foca. Aqui, ó. Eu não achei assim que ele acumulou porque não tá selada a pele. Então a hora que eu selar, isso aqui vai ficar no lugar. Vocês viram a aplicação? Viram como que ele ficou? Minha opinião, gente. Ele é um corretivo mate. A marca fala isso, né? Que é um efeito mate. Ele é mate, ele é sequinho. Não achei assim que ele é extremamente seco, escurricado. Já testei corretivos que são mais secos do que esse. Mas também tem que ter um certo cuidado pra você não passar muito pó aqui na região. Se você já tem linhas e se você tem essa região aqui um pouquinho mais seca, que é o meu caso. Então eu não finalizo com pó, tá? Eu deixo ele assim como ele tá. Nas linhasinhas aqui, eu mostrei pra vocês que até entra um pouquinho de produto, mas esse produto não desce, não escorre ou não aumenta mais. Então quando eu termino a maquiagem, eu abro bastante assim as linhas, passo bastante a esponja e fica assim, tipo, não acumula mais. Não achei que é alta cobertura. Eu achei que é uma cobertura média. Não achei assim que é um super reboco. Ele funciona, fica bonito, ele cobre, mas eu não achei que cobre tudo não. Tem, na minha opinião, esse corretivo aqui, ó. Pra mim, esse corretivo da Aquarela, que também é da Natura, cobre muito mais do que esse aqui. Eu não mostrei os dois pra vocês porque eu tenho cores muito diferentes. O da Aquarela, ele é um tom bem mais claro que eu uso pra iluminar e esse aqui ficou um tom exato da minha pele. Então, eu achei que não ia ficar uma comparação justa pra vocês, tá? Mas esse aqui eu acho que cobre muito mais, que é um corretivo bem conhecido, bem famoso e, provavelmente, muita gente vai comparar com esse aqui. A duração dele é muito boa. Na minha pele durou muito. Fica... Como se ele fica sequinho aqui, ó. Ele tá desse lado que eu apliquei só ele. Não tem pó, não passei pó nenhum. Só tô com contorno aqui. E eu sinto ele sequinho, mas um sequinho muito confortável. Quem tem linhas, pele madura, pele muito seca, tem que cuidar porque provavelmente não vai dar certo. Ou você tem que hidratar muito a sua pele, passar muito hidratante. Se você for usar ele em pontos assim no rosto ou abaixo dos olhos, hidratar bastante pra poder dar certo, porque senão ele pode craquelar sim. Gostei muito dele. É um corretivo que eu achei que tá com preço bom, com uma qualidade muito boa. Eu acho que eu já falei que é um produto vegano. Não se tem uma cartela de cores tão grande assim. São oito opções. Pelo que eu vi, eu acho que pele negra não tem muitos tons. A não ser que seja um tom pra iluminar, mas eu acho que pra corrigir mesmo não vai ter tons, pelo que eu vi assim na revistinha e no site, né. Pode ser que até tenha, porque comprando em site e revistinha a gente não tem muita noção. Mas gostei. É um bom corretivo pra fazer iluminação, pra fazer contorno. Se você achar, né, um tom que dê certo pra você contornar, ele é um bom corretivo. Pra usar no dia a dia, super funciona. E eu quero adquirir um tomzinho mais claro pra usar pra iluminar, que é o tipo de corretivo que eu uso mais. É muito difícil usar um exatamente do tom da minha pele, porque normalmente a base já dá uma boa corrigida. corrigida, então aí eu venho com outro pra iluminar, que eu gosto muito. Mas eu sei que fica dúvida e que muita gente deve saber qual eu compraria entre os dois, entre o Natura Aquarela e esse aqui. Por questão de cobertura, pra quando você precisa cobertura mesmo, eu ainda ficaria com o Natura Aquarela. Gosto mais, eu acho que ele é mais barato. Não sei a cor que eu tô usando nesse aqui, no Natura Aquarela. Tá aqui, é o claro 20. E esse aqui que eu comprei agora é o médio 22. Então, entre os dois, eu prefiro ainda o Natura Aquarela, mas esse aqui não deixa de ser um bom corretivo. Então, se você já usou esse produto, se você já estava sabendo desse lançamento, me conte aqui no box de informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!